Homofobia não é um assunto ultrapassado, como alguns gostariam de acreditar, especialmente aqueles que estão cansados de ouvir sobre isso, ou aqueles que acreditam que a mídia realmente está cobrindo o problema. Como tantos outros assuntos, alguém tem que cuidar deste. Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre Tom na Fazenda. Pela editora Cobogó, faz parte da seleção Dramaturgia, e é uma peça de Michel Marc Bouchard, com tradução de Armando Babayoff, que inclusive é o ator que interpreta o personagem principal dessa trama aqui, nas peças que aconteceram no Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que as peças foram no Rio de Janeiro. Nesse livrinho aqui, a gente vai acompanhar a história de Tom, que é publicitário, trabalha numa agência, né, e vai ter que fazer uma visita até o interior, porque o seu ex-namorado morreu e ele é de lá. Só que quando chega lá, ele tem uma grande surpresa. Ninguém na cidade nunca ouviu falar sobre ele, sobre Tom. O namorado dele nunca falou sobre ele pra ninguém na cidade, nem pra própria família. Ou seja, a relação entre eles dois era mantida em segredo, só entre eles dois, e além do mais, ele contou pra mãe e pro irmão, Francis, que ele tinha uma namorada na cidade. E isso ele fez, segundo a gente vai descobrir aqui, com a intenção de proteger a mãe. Bom, então Tom acaba ficando, né, naquela situação, se passando por amigo do ex-namorado, que faleceu, e acaba resolvendo ficar na fazenda por mais alguns dias. Na verdade, ele meio que não consegue sair. Ele vai acabar preso numa relação muito violenta, principalmente com Francis, que é o irmão do ex-namorado falecido. E a gente vai acompanhar essa relação por mais ou menos dez dias, a partir dos diálogos entre Agatha, que é a mãe do ex-namorado, e de Francis. O próprio Francis, né, o irmão, Tom, que é o nosso protagonista, e Sarah, ou Ellen, né, a gente vai descobrir, na verdade, a gente não vai descobrir como chamar ela, que é a suposta namorada fake, que vai chegar na fazenda um pouquinho depois. Um fato a se notar aqui é que Francis e o irmão falecido sempre tiveram uma boa relação, uma relação de cumplicidade, uma relação de parceria e de irmandade de verdade, apesar, né, uma pesar bem grande, inclusive, do irmão de Francis nunca ter aceitado que o irmão era gay. Inclusive aqui tem uma cena muito forte que, tipo, impressiona um pouquinho sobre o que Francis faz quando um menino, quando eles eram mais novos, né, um menino chega pra ele e resolve se declarar, né, dizendo o que sente pelo irmão de Francis. E, tipo, a descrição que Michel faz aqui dessa cena é muito brutal. Pra ele, a única coisa que importa, pra Francis, né, o irmão, a única coisa que importa é manter as aparências da família, manter a aparência de uma família bem estruturada, né, pra que ninguém saia daquele que tem um irmão gay. Porque isso, afinal de contas, é um absurdo, mesmo que pra isso, pra manter essa aparência de família bem estruturada, ele tenha que ser violento, ele tenha que mentir, ele tenha que maltratar as pessoas, ele tenha que machucar muitas delas fisicamente, inclusive. Sobre a estrutura desse livrinho aqui, ele é bem estruturado, obviamente, com uma peça de teatro, até porque é uma peça de teatro, com as descrições bem feitas sobre os personagens, as separações sobre o momento em que cada um fala e os cenários, e tem um momento, na verdade, não vou lembrar qual é agora, que tem um pequeno erro aqui, que na verdade é um dos personagens do Tom Francis que fala e tá como se fosse a Agatha, mas enfim, isso dá pra notar ao longo da história e passar por cima. Algumas falas de Tom, o protagonista da gente aqui, não são marcadas, não são explícitas sobre com quem ele está falando, sobre como ele está falando, são apenas jogadas pra nós, os leitores. A gente não sabe se ele fala com outras pessoas no cenário, a gente não sabe se ele está falando com o ex-namorado morto, a gente não sabe se ele está falando consigo mesmo, ou se só está tendo um fluxo de pensamentos aleatórios que ele está descarregando pra que a gente absorva. Mas, ao longo das 100 páginas, né, curtinho aqui dá pra gente ir se acostumando e meio que ir percebendo as peculiaridades de cada tipo de fala. O livro é tranquilo de ser entendido e compreendido, mas a história em si, a complexidade da trama, vamos dizer assim, deixa muitas questões pro leitor, ou espectador, né, no caso de alguém que tenha ido ver a peça, que eu não vi, mas vi alguns vídeos no YouTube que tem alguns treços e é fantástico. Muitas dessas questões são formuladas na cabeça das pessoas, na verdade, na minha cabeça, né, foram formuladas, por causa, na verdade, e a partir das motivações, e quais seriam elas, né, de Tom e de Francis, a partir do momento que Tom resolve ficar, e a partir do momento que Francis começa a ter essa relação violenta com Tom, e a relação entre esses dois, né, a relação que vai se formando durante esses 10 dias após o funeral. O próprio tradutor Armando Babayoff, que inclusive interpreta Tom, como eu disse no começo, eu acho que é isso, escreveu uma observação que é muito interessante de ser dita e conhecida sobre essa história. Tom na Fazenda trata dos efeitos da homofobia na vida das famílias, mas também de amor, coragem e covardia. É um texto sobre a verdade e a mentira de ser quem somos. Fala de mim, de você e de todos nós. Ao mostrar uma realidade que transcende fronteiras, a peça escrita em francês em Montreal torna-se uma obra universal. Eu tive a sorte de poder entrar nesse universo, e agora devido a experiência com você nesse livro. Essa é mais ou menos a história e o cenário de Tom na Fazenda. Se você se interessa por esse estilo de texto, né, por peças e por livros curtos, e que fazem você refletir um pouquinho sobre o que está escrito aqui, principalmente sobre o tema que é abordado, esse aqui é um livro que eu recomendo. Eu vou deixar o link, né, aqui na descrição, por onde você pode comprar. Enfim, todas as outras informações que vocês precisarem saber, eu vou deixar aqui no box de descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, manda esse vídeo para todos os seus amigos, que a gente está chegando em 7 mil inscritos, e vai ser uma felicidade imensa se a gente conseguir alcançar essa meta, ainda em 2018. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, e ficar ligado em tudo que está rolando por aqui. Valeu! Obviamente não comentei nada sobre esse cenário novo, porque é um cenário de testes, então vamos ver o que é que vai dar, né? É isto. Paz. O ponto certo é que não, senão vai perder o foco, o ponto exato que eu tenho que ficar.